Policial armado, tumulto, violência na arquibancada do Couto Pereira em Curitiba. Lamentável. Em campo, o Atlético Paranaense saiu na frente, Rafael Moura quase dentro do gol. Mas depois da bobeada do colombiano Valencia, o brasileiro Marlos roubou, cruzou e o gol teve assinatura do argentino Ariel. Curitiba 1, Atlético também 1.